para poder aproveitar os descontos essenciais do mês de aniversário da Logos. Até hoje você encontra toda a loja com descontos imperdíveis. A Logos fica aqui em João Pessoa, no shopping Tambiá, no segundo piso, ao lado da Casa Lotérica. E você pode adquirir sem sair de casa. É só entrar em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na sua telinha, tá? Deixa eu chamar ela rapidinho. Vem cá, Maguinha, porque na quinta...